Olá, eu sou Melissa Lorange. Como vocês perceberam, hoje eu estou acompanhado, eu não estou sozinha. E esta maquiagem não fui eu que fiz, foi Raon. Isso está no canal dele, aqui em algum lugar que eu vou botar um cartãozinho para vocês olharem. Se apresenta, fala para as pessoas quem você é. Oi, eu sou o Raon, do canal Raon Tatu. Eu sou artista, desenho, pinto e sou tatuador. E lá no meu canal eu falo e mostro meus processos de criação, de tatuagem, desenho, pintura, também faço aulas e de vez em quando faço umas coisas loucas, tipo maquiar essa pessoa aqui. Sem nunca ter pego num pincel de maquiagem na sua vida, né? Foi uma experiência completamente nova e eu adorei, foi muito legal. Eu adorei também, inclusive, estar contratado. Eu conheço Raon desde que ele era desse tamanho. E aí a gente, como se conhece, tem canal, eu falei, mas a gente vai falar sobre o quê? Onde nossos universos colidem, né? E aí a gente conseguiu achar o inimigo em comum, que é o YouTube. É verdade. Não é mesmo? O YouTube, às vezes está no YouTube, mas o YouTube não ajuda a vida da gente. O YouTube tinha uma forma de organizar as pesquisas e mostrar os resultados de vídeo, né? No fim do ano ele mudou e aí a vida de diversos YouTubers mudou. Então você explica o que aconteceu com o algoritmo do YouTube. Então, o YouTube sempre priorizou a quantidade de visualizações, né? Sempre foi aquela coisa de, não, quantos views você tem? Eu tenho não sei quantos views em um dia. Então isso era o que ele mais considerava relevante, porque é um indicativo que muitas pessoas estão vendo, então aquele assunto deve ser interessante, deve ser popular, né? Vamos lá. O que acontece é que hoje em dia todo mundo está querendo ser a Netflix. O YouTube também. O YouTube não quer ficar para trás nessa disputa. Então, a quantidade, de repente, deixou de ser, não é que deixou de ser importante, ela ainda é muito importante, óbvio, ela é um indicativo, mas mais do que isso, o tempo de duração, o tempo que as pessoas ficam assistindo o seu conteúdo, o tempo se tornou mais relevante, isso porque se você prende mais tempo aquela pessoa, você tem mais oportunidade de jogar propagandas na cara dela, né? Vamos lá, é assim que o YouTube faz dinheiro e é assim que os YouTubers também tentam de alguma forma tirar a sua fatiazinha de pizza dali. Comparativamente, não é nada parecido, né? O que o YouTube ganha e o que ele paga aos YouTubers, o YouTube recebe, tipo, muito pouquinho por clique. É, tanto que, na verdade, o YouTuber que vive de produzir conteúdo, ele não se sustenta com o dinheiro do YouTube. Ele se sustenta com divulgação, patrocínio, marcas que pagam para ele falar sobre alguma coisa. Então, o que acontece? O YouTube começa a priorizar pessoas que produzem todos os dias. É, porque além de prender a pessoa muito tempo, né? No vídeo, você, de repente, antigamente, eu lembro que tinha esse paradigma de vídeos curtos, porque senão as pessoas se cansam e saem do seu vídeo. Então, você tinha que fazer vídeos curtos. Hoje em dia, ok, vídeos curtos são interessantes, né? Eu prefiro, não consigo mais fazer, mas prefiro. Dependendo da finalidade, você ser objetivo, passar uma mensagem direta ou tal. Mas as pessoas estão entendendo que, tipo, se você mantém aquela pessoa presa ali, aquilo está sendo interessante. Então, diversos novos mecanismos de como você prende o seu público, mecanismos de roteiro e também de produção, né? E que aí pega no produtor independente. Independente. Por exemplo, uma pessoa muito inteligente com um conteúdo que não é tão inteligente assim é o Felipe Neto. Porque em 2017, ele está produzindo conteúdos todos os dias. Não, ele começou a fazer já a produção dessa mudança. E, na verdade, porque, assim, ele... Aí, falando de o que acontece por trás das câmeras no YouTube, ele tinha a Paramaker, que é o empreendedorismo dele, o dono da maior networking, né, de conteúdo de YouTube. Pelo que eu sei, ele vendeu o negócio. Eu acho que ele vendeu e, tipo, voltou a se dedicar só ao canal dele. Então, assim, ele estava com o canal parado, igual aconteceu com você, e ele entendeu... Igualzinho, igualzinho, eu e o Felipe Neto. Mesmo número de fãs, é mesmo as pessoas também que frequentam. Mas ele entende, ele já... Logo, ele é um dos que mais entende o funcionamento dessa merda. Então, ele, como voltou a focar no canal, ele tinha que correr atrás de tempo perdido. Do prejuízo que ele tomou e todo mundo ter... O público dele fez assim, não está ninguém mais acompanhando, não estava mais em evidência no YouTube, porque ele estava por trás dos panos, sendo empresário lá e tal. Então, ele começou a fazer um vídeo por dia. E um vídeo por dia grande, falando sobre, tipo, coisas que estão acontecendo naquela hora, porque você tem que estar, tipo, sempre ali. Tipo, no máximo do último minuto do acontecimento, para ser atual, para todo mundo estar interessado. Então, você vai ver, tipo, 10, 15 minutos diários de Felipe Neto falando sobre qualquer coisa, que podem ser vídeos interessantes. E podem ser vídeos como, por exemplo, ele reagindo a uma piada super gordofóbica do cara dizendo como ele comeu uma mulher gorda. Eu não vou nem colocar o link, porque eu acho, tipo, extremamente ofensivo. A que ponto produzir material todo dia não mata a criatividade? Então, diversos youtubers que são criativos têm dificuldade de manter relevância no atual cenário. Isso é, tipo, geral. Muita gente tem reclamado disso. Você parar para pensar que, assim, mesmo o mais banal e o mais simples dos assuntos exige que você sente, pare, prepare tudo, grave, edite. Então, tipo, se você tem que fazer isso todo dia para conseguir manter ali na disputa e se tornar minimamente relevante, cara, ou você dedica a sua energia o dia inteiro para isso e, tipo, se prejudica no trabalho ou fica sem tempo livre para nada. Ou você, é o Felipe Neto, e vai provavelmente ter alguém que ele paga para editar os vídeos dele, o que já alivia toda uma parte, né, de trabalho. Imagina, assim, quem acompanha meu canal, se não percebeu, deveria perceber que eu gravo mais de um vídeo normalmente quando eu me monto. Por quê? Porque eu não vou passar duas, três horas me montando para gravar um vídeo e dormir. Isso não existe, né? Eu vi o trabalho que isso dá na pele no vídeo que a gente gravou agora. Tipo, não é rentável. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso gravar dois dias seguidos e as maquiagens ficam um pouco próximas de um dia do outro e eu vou intercalando. Imagina se eu quisesse, tipo, ser youtuber relevante para a vida. O objetivo de vida, não, eu vou largar o meu trabalho de boy e eu vou viver de youtuber. Primeiro que os meus assuntos não são populares. Você ficar pensando sobre problemas sociais não é uma coisa muito popular, não vai ter cem mil visualizações. Não vai. Vamos ser sinceros. Segundo que eu ia ter que me montar todo dia ou pelo menos me montar, gravar três vídeos no mesmo dia. Imagina o quanto isso é cansativo, né? E é muito mais cansativo do que se montar e fazer um show. É toda uma estrutura. E se você está sozinho, é horrível. É, e não tem também esse aspecto técnico, que às vezes você fica brigando com uma edição e, tipo, é cansativo, maçante, irritante, né? E, não, e ser youtuber dá trabalho. No meu caso, dá trabalho e é despesa, né? Porque eu não ganho nada. Não ganho dinheiro, gasto material. Gasto com material, com maquiagem. Mas eu faço porque a gente ficou awesome. E aí, que tá, a gente... O YouTube era broadcast yourself, né? Tipo, vai se transmitir, vai dar espaço para diversos produtores. Se joga. Se joga. Seja um produtor de conteúdo. Agora, se você deslogar do seu Google, abrir uma janela anônima e abrir o YouTube, você dificilmente vai encontrar, nas primeiras sugestões, pessoas. Você vai encontrar empresas, instituições. Produtora de conteúdo. Produtora de conteúdo. A Warner, a Fox, cantores, Lady Gaga. Você vai encontrar essas pessoas. Porta dos fundos. Porta dos fundos. Uma empresa enorme. Imensa. Mas é isso. Vai aparecer essas pessoas porque é o que o YouTube mais ganha dinheiro. Porque o YouTube, com absoluta certeza, ganha dinheiro por cada trailer ruim de filme da DC que a Warner coloca na internet. Ou seja, um espaço que era para ser de expressão individual, né? Passa a perder também um pouco na disputa para uma empresa ou produtores que tem toda a sua disposição, um arsenal de pessoas para trabalharem, de dinheiro para investir, materiais muito mais elaborados. E aí tira um pouco dessa possibilidade dos novos produtores saírem e serem eles mesmos e brincarem de forma muito mais espontânea. Porque você tem que ficar ali fissurado em lidar com aquele algoritmo. Uma coisa que a galera tenta muito para se adaptar e você fazer os daily vlogs, né? Tem uma galera que ficou famosa, ficou grande fazendo daily vlog e depois parou e veio o público falar que, cara, é enlouquecedor e eu estava ficando doente porque minha vida ficava, eu tinha que parecer sempre feliz e dizer que todo dia tinha que ser um dia incrível da minha vida e não é assim. E não é assim, né, gente? Não é assim. Um dia maravilhoso na sua vida é um na semana. É isso, gente. Gente, por quê? Porque a normalidade, a banalidade do seu dia a dia na verdade não importa. E aí isso cria como discurso o quê? Você tem que estar feliz, tem que vender felicidade e sua felicidade vende. Você lembra o cara que fez live no Facebook dormindo? Não. Aí ele foi dormir, largou e deixou a live. Tinha milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas acompanhando o camarada dormir. Ah, já teve live de um peixinho de aquário jogando Pokémon. Não, mas isso é interessante. Bom, peraí. E aí a gente volta pra questão de como o YouTube é uma empresa e as empresas são compostas de vários discursos, né? Recentemente, o YouTube fez a classificação de maioridade. Eles estavam tentando fazer uma maneira com que o público automoderasse a comunidade e atribuir alguns poderes de moderador a alguns usuários mais engajados e tudo mais. Na verdade, lavar as mãos e que eles tivessem menos trabalho de tentar fazer as coisas e se arrumarem sozinhos. Mas isso é uma ideia horrível. É o tipo da ideia de merda, né? Não tinha ninguém na empresa que vai falar, isso foi da merda. Eu acho que isso potencialmente vai da merda. E aí o que acontece? As pessoas começaram a perseguir conteúdos LGBTs e classificarem eles como impróprios. Eles podem classificar um vídeo como impróprio para menores de 18 anos. Só que qual é o critério, né? E aí o que tá acontecendo? E o que acontece é, diversos canais LGBTs e vídeos da Lady Gaga e filmes, videoclipes que na verdade são polêmicos, foram classificados como impróprios para menores de 18 anos. Ou seja, é uma perseguição, uma censura. E aí entra o seguinte, o YouTube, ele tem vários discursos. Broadcast Yourself, seja lá você, seu próprio canal de televisão. Não funciona muito bem, por quê? Porque entra o discurso capitalista das outras empresas que querem ganhar dinheiro e que vão pagar para isso. Tem o discurso de, a gente quer youtubers negros e youtubers LGBTs para produzir conteúdo, papapá, mas permite que esse tipo de coisa aconteça. E aí por que permite? Será que é ingenuidade? Eu não consigo acreditar que seja só um erro. Tipo, hum, a gente cometeu esse erro de juízo porque conservadorismo ganha dinheiro. A gente tá pensando em Brasil, a gente não pode pensar só em Brasil, a gente tem que pensar em um Estados Unidos que elege Trump. Então você acha que eles estão sendo coxinha em tentar passar a mão na cabeça desse público? Eu acho que eles arriscaram para ver, isso é achismo, tô aqui conjecturando, que eles arriscaram para ver se colava. E bota o público com um bode expiatório. Porque se você não colocar para menor de 18 no seu YouTube, você não vê essa mudança. Porque você tem que pedir para a censura existir. Ela não é automática no YouTube. Então é como se fosse aquele controle parental. Sim. O controle parental existe, você ativa ele, ele não tá de lado. Mas se você acessa deslogado, entra e não sai de lado. Ele não tá de lado. Mas parece para mim, eu vou manter os dois discursos ativos, porque os dois são vendáveis. Eu vou manter o discurso de que eu quero sim, youtubers, negros, LGBTs e mulheres que produzem, fazem campanhas excelentes que na verdade tem que fazer. Não estou criticando de forma nenhuma esse discurso. Estou dizendo que sempre existe uma outra mão dentro da empresa, dentro da instituição que enfrenta a gente. Tem esse lado dual da instituição. Eu falei isso no último vídeo. Como é que as instituições têm muito poder. E como nós, indivíduos, temos pouco poder, subjetivamente, individualmente, contra essa empresa. Porque você precisa de uma enorme quantidade de pessoas percebendo que o YouTube censurou canais LGBTs. Começa a fazer um barulho. E aí você vê que demorou, tipo, uns quatro dias. E aí, na verdade, não resolveu, né? Eles estão resolvendo ainda, vendo como é que vai ser, etc. Ainda não tá resolvido. Eles avaliaram o problema, descobrindo o que é. Então, aí, eu sempre mantenho um pé atrás, né? É muito difícil estar no YouTube. Eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube, né? Então, isso é importante. Não quero ganhar dinheiro com o YouTube. Não é meu foco ganhar dinheiro com o YouTube. Não é isso. É, eu também tô fazendo, tendo consciência até do que o meu público, ele é um público muito restrito. Então, o meu teto de crescimento, ele não é infinito. Então, eu tô no YouTube pra, sei lá, eu sou tratador. Então, de repente, pra ganhar mais público. E aí, isso já reverter em trabalho, em tatuagem. O que, se quiser, o contato tá aí. Vamos tá fazendo. É realmente muito bom. Eu vou fazer assim que eu tiver um emprego. Outro emprego, né? Porque o negócio de drag gasta muito dinheiro. O YouTube tem coisas muito boas. Tem, obviamente, senão a gente não estaria nele. A gente não estaria compactuando só com uma empresa ruim. Porque a gente não é obrigado, né? Não é que nem o Facebook que a gente meio que é obrigado a usar. É, e não sejamos hipóteses. A gente tá aqui usando a plataforma. A gente tá usando a plataforma. Funciona, mais ou menos. Queríamos que fosse melhor, queríamos. Mas é isso. Pela 45ª vez, criticar alguma coisa não significa que nós não possamos fazer parte dela. Da sociedade, a programas de televisão, a instituições. A gente tem sempre que ter um olhar crítico à parada. Ficar apontando. Isso não é legal, isso é legal. Se unir. Ou nessas pessoas que talvez não tenham absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Mas que tem esse negócio em comum. Quem nós já tivemos em comum? Nós dois produzimos conteúdo pro YouTube. Então vamos falar sobre isso. Vamos levantar essa hipótese, essa bola, essa discussão. Com as pessoas que também usam o YouTube. Que você tá aqui usando o YouTube. Você é usuário ou usuária do YouTube? A gente tá aqui fazendo a nossa micro resistência pobre. Mas de olho atento aí em como é que as pessoas produzem conteúdo. E como é que a gente quer construir coletivamente um espaço que dê voz pras pessoas. Porque se a gente se juntar e falar, olha só, a gente não gostou disso. A empresa vai ter que rever. Ou ela fica mal na fita. E publicidade é muito mais importante que o dinheiro. Exatamente. A imagem no final das contas. Até porque se você tá queimado com o seu público. Os seus anunciantes vão ficar meio que pé atrás. Então a gente tem esse poder. Tem. Não é muito. Mas tem. Mas tem. Acho que é isso, né? É isso. Era só isso que a gente tinha pra dizer. Eu vou sair por aqui. Você sai por ali. Vem bonita. Tchau. Não, mas é... Olha, mas você ainda pode estourar. Alguém pensaria que canais de pessoas espremendo espinha ia virar um negócio? Isso virou um negócio? Você não sabe disso? Eita. Você não sabe disso? Não. Gente, ele não sabe disso. É onde eu andei nos últimos dias. Nos últimos anos.